Salve, salve galera aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais uma partida pra vocês de Valorant, é isso mesmo rapaziada, quem quiser jogar Valorant comigo aí no PC, vamos jogar de reina hoje aqui, quem quiser jogar Valorant comigo aí, é só me adicionar no PC rapaziada, meu nick é esse que tá aparecendo aqui ó, cadê, 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 aqui ó, Cobra Gamers, hashtag 9557, quem quiser jogar aí no PC, o jogo lembrando, é totalmente grátis rapaziada, se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, dá aquele gostei, curte nossa página, clica aí no sininho pra receber notificações de vídeos novos, o canal tá de cara nova, como vocês viram, novas intros, novas artes do canal, e vamos que vamos para essa partida de Valorant aí, espero que vocês gostem, deixem o like, compartilhem, chame o os amigos para o canal, rapaziada, o canal agora tá, eu pretendo trazer de 2 a 3 vídeos por semana pra vocês, então vamos que vamos, e live, quando der final de semana, beleza, não vai ser todo final de semana, mas todo, mas o final de semana que der, eu vou trazer live pra vocês também, e hoje vamos jogar com a reina, é uma personagem que eu não sabia jogar, tô aprendendo a jogar com ela agora, tô gostando bastante, velho, tô gostando muito de jogar com ela, vamos jogar aqui no mapa Bindi, e vamos que vamos, vamos para a partida de hoje de Valorant, minha primeira partida, espero que eu não passe vergonha, velho, vamos que vamos, já vamos comprar aqui o nosso equipamento, salve rapaziada, beleza? Vou colocar minha pichaçãozinha ali, vai a reina, vamos esperar os caras virem aqui, instalando granada expansiva, colocando vigia, vamos lá, É, certeza? Certeza, certeza. Vamos virando o jogo aqui, rapaziada, vamos virando o jogo aqui, às vezes se eu falar pouco aqui é que eu tô me concentrando na partida, beleza? Ah, é, eu dei dois tiros na cabeça dela, ela não morreu, velho, que mentira, mano, que rim na fila da mão, boa, ela já tava minhada, valeu, valeu. Eu vou aqui, eu vou aqui, deixa os caras virem aqui na B lá, eu vou aqui na A, já começamos ruim, né? Já começamos morrendo. Eu não vou vir aqui, ó, vou começar aqui. Boa, já matei a Jett. Tem A, tem A. É esse que tem um daí, né? Aqui. Cortando a visão. Spike no chão. Spike no chão, A. Ali. Tá, que o Joi... Coloca uma barreira ali. Ele entrou bom, né? Três almas. Casta um inimigo. Boa, matei três, A. Forreta postos. Pro meio, pro meio. Ali. E eu... Boa, matei quatro, boa. Isso aí. Fomos muito bem. Dei uma melhorada agora no segundo round. Vamos ver aqui, vamos comprar nossas habilidades. Acho que eles vão ver. Acho que eles vão ver agora, velho. Torreta a postos. Vamos vir aqui, na... Vamos esperar eles virem de novo. Aí jogamos muito bem o segundo round, velho. Olha isso aí. Eu gosto muito de jogar com a reina, porque quando a gente mata alguém, a gente consegue absorver... Tá rápida. O HP deles e recuperar o nosso. Aqui. Calma. Boa parede. Parede legal. Na hora. Caraca. Peguei reina aqui no ar. Inimigo no pé. Boa, peguei mais um. Boa, peguei mais um. Aqui. É a gente. Ok. Caramba, mano. A gente vacilou, mas tá bom. Matamos dois. Matamos dois. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Restam 30 segundos. Entraram o portal. Sério mesmo? É pro A, é pro B, é pro B. Vai pro B. Vai B, é pro B. Spike plantada. Granada expansiva. Jasta um inimigo. Último jogador vivo. Tá dando bomb. Fundo bomb. Valeu, valeu, valeu. É, o jogo, até aqui o jogo tá competitivo, velho. Tá difícil. Vamos lá, vamos recuperar aqui nossas, nossas cossitas. E eu vou de novo aqui no ar, velho, que eu tô segurando bem aqui no ar o ataque dos caras. Colocando vigia. Eu venho aqui, ó. Vou esperar ele me atacar aqui, ó. Ok, Jet. Hora de voar. Caramba, eu morri rápido agora, velho. Fica um B aí, que eu acho que eles vão entrar no portal. Ó. Fica um B aí, que eu acho que eles vão entrar no portal. Caramba, mano. Último jogador vivo. Agora deu ruim pra nós. Eita. Spike plantada. Tchau. 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 Ai, caramba, deram a volta Vamos lá, vamos tentar recuperar essa aqui Eu vou vir aqui em cima, velho Os caras já estão manjando onde eu estou ficando ali Aí estão vindo de dois, três caras para cima de mim e não dá Correta postos Mano, está todo mundo aqui, velho A torreta dela é da hora Estamos prontos para eles É bem É melhor fugir Inimigo abatido Caramba, matei um e morreu Ah, o outro está caindo Gasta um índio Tem que ter tempo no sovo é long Obrigadinho Boa Também não vem, também não vem O inimigo só parece tranquilo O coração deles me diz outra coisa Eu vou voar Vou voar de novo Colocando vigia Vou ficar por aqui de novo Ah, mano, que mentira Olha o tiro que ela me acertou, velho Essa jet Mano, olha o tiro que essa jet me acertou, mano Velho, vai ficar os dois aí sim, mano Ai, caramba, vamos lá Vamos focar aqui, velho Eu vou Já sei Vou iar Não vou pelo banheiro aqui por trás, mano Aqui está muito manjado essa posição Enquanto eu estou ficando aqui, velho Colocando vigia Está muito manjado, eles estão no ligeiro Não se mete comigo Olha isso, essa jet, mano Cuidado Que mentira Tem banheiro Que mentira dessa jet, velho Estou sem cargas Instalando granada expansiva Instalando granada Inimigo no A Granada expansiva Instalando alarma boa Estou tudo debaixo de você aí, Gabi Encontrei Alarma boa Spoiler plantada Último jogador Correta destruída Caraca, que jogo tenso Hora de se equipar Ué, não vou bem agora, velho Na moral Correta postos Blacknabiver Nós vamos revelar os segredos deles Essa do meu Achei você Muito bom Spike no chão, B Cesta um inimigo Tomando a visão 39 na jet e meio Indo pro B Boa Caramba, voltamos a matar, velho Porque, meu Deus, viu Quero só arma não Prefiro a arma Caramba Vou na B de novo Colocando vigia Tenta acompanhar Aqui Barreira criada É na A de novo É na A de novo Mais um portal Cuidado na nossa base E a Reina vai querer pegar lá Inimigo no ar Aladinho Seio, seio Aladinho Spike tá no ar Spike tá no ar Tá pro ar, Spike Cuidado na nossa base Cortando a visão Último jogador vivo Sova tá céu na ar Vou pegar Spike Vai pro lado Boa Caramba Caramba Que jogo tenso Ainda bem que eu consegui pegar a Reina Mesmo com vantagem numérica Tudo pode acontecer Vamos se concentrar aqui E vou na B de novo Quando eu tava na B A Reina passou por mim Eu não consegui matar ela Vacilei grandão Mas vou ficar aqui de novo Vou ficar aqui agora Agora vou ficar esperando eles aqui Mano, se essa Seiji me fechar ali Eu vou ficar muito bravo, velho Na moral Não, Seiji Tem aqui na B Ou seja, se me fechou ali, velho Tem portal também aí, ô Gabi Não é portada do nosso time Colocando vigia Spike plantada A Seiji me fechou, velho Abate finalizado Último jogador vivo Onde estão escondidos O jogo tá bom 5x5 Tá bem disputado Que vidas mais sem sentido Vou ter que fazer Melhor entregá-las, né? Eu vou aquinar agora Fiquei muito na B, velho Eu vim aqui pelo banheiro Aqui agora Eu já vou entrar direto no banheiro Só pra causar Eu vou tentar pegar esses caras pelas costas Muitos inimigos Olha essa Peguei três pelas costas Ali Quarenta na AWP e meio Resta um inimigo AWP tá meio Spike no chão Tá meio? Aí, na tua frente Ai meu Deus Não dá cara, não dá cara Só espera Restam 30 segundos Ela trocou de arma Trocou de arma Mas não dá cara ainda Não dá cara ainda Não se mete comigo Ela vai pegar Jogou Não, tá entrando aí Ela vai te matar Entra o portal Não era pra ter saído Era pra ter marcado o desativador Sim Restam 10 segundos Boa, boa Pega a AWP dela, por favor Valeu, rapaziada Caramba, matei 12, velho Última rodada deste tempo Não seja varento Gaste tudo antes que acabe Eu gosto de jogar com essa Essa aqui é a melhor arma Mas eu gosto de jogar com essa Vície de entrega Valeu Eu vou ir na B Porque foi 3 na A E não dá pra deixar um só Aqui na B não Vou vir por aqui Porque se eles não der a cara Eu vou ali E entro no portal Acho que é Recua aí vocês dois no banheiro Tô escutando eles não Foi dada a largada Eu também Spike no chão Ah Spike tá aqui Tô dando a volta Lá vai fogo Spike tá aqui comigo Spike no chão Lá do atacante Ah, mano Essa jet é Mano, essa jet Tá muito estranha, velho Olha isso, mano Ah 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 Certo, cara Último jogador vivo Restam 30 segundos Spike plantado Caramba, acabou 6x6, velho O primeiro Troca de lado Agora vamos trocar de lado Agora a gente vai pro ataque Ataque é mais complicado, velho Enquanto usa as cordas que é o que é Tem que ter ganhado essa daqui Mano, na moral Vou pelo meio Compra pra mim Vou poupar Socorro Ai, ai, como que tá isso aqui Avançamos ao meu comando Ali Cuidado Vencemos Vencemos Sobrevivemos Alguém, no bem Aqui Socorro Vivo no bem Porca da mãe Tem costa, tem costa Costa meio Ai, que zica Descanse Tem CTI Estou sem cargas Porta, Spike morreu Último jogador vivo Spike no chão Descansa Ai, zica, velho Que zica, mano Me pegou meio, velho O ruim é que quando você toma um tiro O seu personagem fica automaticamente um pouco mais lento Você não tem tanta reação como você teria Normal Vamos forçar ele de novo Vamos forçar de novo Vai um na A fazer barulho lá Por enquanto que a gente entra aqui na mesa Vou buscar Aqui Hora do teste prático Pô, mano, ajuda, velho Ela vai do teu lado, velho Spike no chão B Tá onde? Meio? Tenho a Spike Ah, velho Tinha mais um Spike no chão B Tá meio aí, ó Cada um, o inimigo Tocou a Spike Boa, jogou muito Fácil Que intenso, velho Partida difícil Só lembrando, rapaziada Que não deixou o like Deixa o like aí pra fortalecer Se não é inscrito Se inscreve Clica no sininho Quem puder virar membro do canal Aí ajuda bastante Vocês não sabem quanto, rapaziadinha Vamos virar pra Vocês não sabem quanto ajuda Então quem puder dar essa força aí Tamo junto Vão entrar pelo banheiro Eles não estão ali no banheiro Vão pelo banheiro Que eu vou aqui no meio Aqui, ó Silêncio Corra Fuja Nossa, mano Só tomei uma no meio Bom sonho Tem portal Correta posta Parede erguida Já planta, já planta O que essa Sage fez, mano? Três Testa um inimigo Você tá de baixo Se mexe não Fica aí, fica aí Fica aí Fica carregando Tava a céu A última vez que eu vi Parece que eu era mais forte Problema mais amplo Vou dizer isso Mas é melhor a gente trabalhar em equipe Qual é o plano? Vou economizar Economizando Eu vou pelo meio aqui Só não Toma outro carro Tomei uma de primeira Certo Vamos nos preparar No shift, por favor Alguém no ar Recarregando Alguém no ar Tomando a visão Atrás da caixa Faz barulho não Faz barulho não Faz barulho não Lá vai, fogo Cuidado, meio, 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 meio Dá cara não Não dá cara não, seis Não dá cara, não dá cara Só espera Joga o gelo aí pra frente Ela caiu, tá? Ela caiu, tá? Não, seja Granada extensiva Granada extensiva Está desativando Eita, pegou todo mundo Eu cuido da retaguarda Eu só tô prendendo minhas armas com isso daqui Meu Deus Não, vou jogar Parece que eu gosto Fica ligeiro aí que eles estão vindo meio aqui toda hora Lembrando que aqui acaba rapaziada Quem consegue fazer doze rounds primeiro Quem ganha doze primeiro A equipe que ganha doze primeiros vence Cuidado na esquerda Atrás da caixa Acertei um tiro nela 128 nela Tem portal Boa Tem mais um portal Mais um portal Boa Tem uma jet milhada no CT Dá pra vocês irem pro ar Pega o portal aí vai Pega o portal aí Pega o portal aí Pega o portal aí Vai virar, vai virar Vira, 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 vira Espera aí na escada do meio Que eles podem querer vir pela nossa base Espera aí na escada Vai implantado Instalando granada expansiva Cortando a visão Correnta aposta Tá na base deles A jet está meada Menos 128 Na balidade alta Meu Deus, me pegou Tá vindo aí pelo meio Atrás de você, o Cypher Ah, perdi meus olhos Essa é um Ela vai guardar Ela tá de alpe meada Espera um pouco Boa Nossa, o time tá jogando muito bem Tá caramba Curti Quem precisa de alvo de treino Vou comprar agora uma Fenta Vou comprar a Fenta agora Só pra trocar um pouco de arma Esquema da Fenta Você não pode correr, mano Você tem que atirar andando Parado com ela Porque senão você tá ferrado Preciso andar um prato nessa defesa aí, hein Inimigo no ar Cuidado Recarregando Cuidado Tomando a visão Trinta e quatro na reina Ela furou Dentro do Aladdin É reina Aladdin Pegou minha vanda O próximo jogador Mais extra É muito caro pra atirar Saber nem quem atirar ali primeiro Sabemos mais agora do que antes Vamos aproveitar Se concentrar aqui A gente ainda tá ganhando Então 10, 10 a 8 Vencemos Sobrevivemos Dá a cara de novo Ok Tem Aladdin Aqui Cura, cura, cura Te curando Olha essa Valeu, valeu Na cabeça Correta a boca Cortando a visão Inimigo no ar Ah, entrei sem querer portal, velho Volta pelo meio Tem céu? Tem Aladdin e céu Vai pro... Peguei Pegar o céu O futuro é dos radiantes Manda tempo, manda tempo Aí Deu tempo Vamos enterrá-los com os crimes deles Como que drops essa bosta aqui? VG Oi? VG Valeu Ufa, velho O jogo tá disputado Tá disputadão aqui Tá bom, tá bom O jogo Assim que é bom, velho Colocando vigia Alguém Ou seja, bota a parede no portal Entraram no portal Entraram no portal Fora em direção ao ar Cuidado que ele vai vir pelas costas Tomando a visão Quem quiser entrar já entra pra plantar Vamos, vamos Vem pro ar Vocês viraram tudo, velho Eu jurava que vocês iam ver B, mano Alton voltará Calma, vem no ship Vai, os inimigos Alton Vai, no céu Pegou o céu Pegou o céu Peguei, peguei Alp Match point Ufa, boa Match point Só continuar assim Sente bem Aqui Vou ao banheiro Tá Tenta pegar alguém aí Não se mete comigo 40 apostas Inseto Coitada, largada Recarregando Aqui Tem portal aí Peguei, peguei Mano, vou ultar aqui nos caras Eles vão ter Out Pra você Boa Isso aí Vencemos Finalmente Rapaziada Ufa, essa foi mais uma partidinha de Valorantia Como vocês viram Bem equilibrada Partida difícil Matei 3 aqui Então acabei com 21 Deixa eu ver se é isso mesmo Quantos eu matei Deixa eu ver Aqui ó Matei 21 e morri 16 E dei 5 assistências Fiquei primeiro aqui Fiquei primeiro aqui Nosso time Venceu Então é isso aí Rapaziada Vou encerrando por aqui Muito obrigado Por tudo Bastante like Bastante comentário Clica no sininho aí Rapaziada Quem não é inscrito Se inscreve Desbloqueando Quase que a gente desbloqueava Viper aqui Vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Fui